O sorvete esfarela por quê? Porque temos água congelada demais, ok? Ou seja, se você tem muita água congelada, ele fica quebradiço. Digamos que tem um, como dizer, tem uma explicação física a tudo isso. Se chama, em física, se chama transação vidrosa, eu acho, digamos, transição, transição vidrosa. Não, em italiano é transizione vidrosa. Ou seja, o que acontece é que o gelo, a solução, a nossa sempre são soluções químicas, a solução chega naquele que é chamado, digamos que, bom, agora não me lembro muito bem, mas chega em um momento que o gelo fica tipo vidro. Por isso dá aquela sensação quebradilho. Ou seja, duro, mas se você dá um golpe nele, o vidro quebra em todo mil pedaços, não? Por isso se chama transição vidrosa, vidrosa, não sei como se fala em português. Então, é isso. Então, o que temos que fazer nesse caso? Temos várias opções. A primeira, a mais fácil, é só aumentar um pouco o teor de dextrose. Normalmente, Marcelo, eu te falo, é um problema de balanceamento. Ou seja, você terá que aumentar, normalmente, aumentando um pouco a dextrose, aí terá que balancear a sua reseta, mas aumentando a dextrose, não deveria dar mais problema. Ou é um problema de sólido, ou seja, tem muita água e poucos sólidos. Então, aumenta um pouco os sólidos, mas aumentando a dextrose, automaticamente você está aumentando os sólidos. Ou seja, o sorvete fica quebradiço, normalmente, por essa motivação. É um problema de balanceamento. aumenta, repito, sólidos e dextrose, balancea bem a sua reseta, que vai ver que não vai ter mais esse problema.